Fala galerinha do canal Beleza, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, hoje a gente vai gravar uma partida oficial aqui, espero que esteja aqui em vídeo. Esse mapa eu gosto, esse mapa eu confesso pra vocês que eu curto pra caramba, é bem legalzinho. Bora, bora, dá uma olhada por cima aqui, se ninguém me travasse, né? Vou pegar o rush lá em cima, se vai roxar alguém, tem uma troca de tiro, o cara ia roxar, o cara do meu time matou. O time está GG, bem difícil encontrar um time assim, tranquilão que você pode jogar nice. Bora lá dar um rush aqui, eu acho que tem alguém lá, tinha alguém lá atrás, mas eu errei o teto. Mas tem alguém aqui, no meio certeza que tem um, eu ouvi um cara de AK aí ó, ele estava aqui né, não está mais, chamo ali pro respaldo. A bomba foi plantada. A bomba foi plantada. Tem um off, vamos matar o off. Acabou. 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 GG, tira. GG. É, o time está de boa hoje. Embora que essa partida está, está, está maneiro, está maneiro, está legal. Está bacana. Será que eu tenho que pegar mais um aqui, no meio. Vem, 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 tá. Ó, tem um cara aqui no meio ó. Tacou Nate. Tacou Nate. Tacou Nate se deu mal amigão, entregou sua posição. Sinto muito. Vou dar um plant, o que vocês acham? É bom né? Plantar é bom. Tinha que é fio ou quer plant. Tem alguém aqui. Olha. Esse que eu era meu em plantas. Mas eu aqui né? Tá bom. Valeu, valeu. Bora, bora. Bora ganhar. Onde está legal. Bumbum. Vou tentar trazer mais partida oficial para vocês ou pessoal? Eu disse, vou tentar. Não é certeza, mas eu vou tentar. Porque o CA eu estou largando um pouco de lado. Recentemente eu comprei o CS. Tá? Mas o meu PC ainda não está bom para gravar. E eu acho que eu vou morrer aqui. Deixa eu sair daqui. Tem alguém lá no final. Vou tentar plantar aqui. Ganhar um plant. Então. Comprei o CS aí recentemente. Mas o PC não consegue gravar. Porque ele é um jogo mais pesado que o CA. Início de rodar. Mas logo logo aí vocês vão ter novidade aí no canal. Pode ficar sossegado. Mais para o final do ano aí. Ou para o começo do ano que vem. Mas espero... Tenho bons planos. Vamos ver se vocês conseguiram pegar um aqui. Que teco maluco do céu. Bem na costela. Vamos ver se tem alguém aqui no meio. Não tem. Acho que lá no fundo tem. Só acho. Só estou achando. Não, não tem. Tem um cara aqui. Só que esse cara tá. Acho que tá carne esse cara hein. Certeza que tá carne. Ele tá ali embaixo na carne. Eu acho né. Eu vou descer aqui o frigo. Vou... O time plantou. Achei que não ia plantar. Mas plantou. Bora lá. O cara tá matando. Vamos lá ver se... O cara vai querer matar. O cara vai querer defusar. O cara vai querer ganhar. Certeza. Tá aqui no carro. Já da puta. Corre não mano. Corre não. Então você tá aí né tio. Então você tá aí. Atrás do carro. Tentando um defuninja. Esperar aqui um pouco as nades né pessoal. Esse mapa aqui pra morrer no nade é fácil. Se eu não for esperto. Vamos ver se vai ter que pegar mais um aqui de novo. Agora o cara aprendeu a lição. Até voltou. Nem deu a cara no carro mais. Já te vi hein. Já te vi. Você tá atrás do carro. Caralho. O cara me salvou aqui do meu time hein. Eu ia morrer ali do lado. Vou pedir desculpa aqui porque... Início da rodada. Se o cara morresse eu ia morrer junto porque eu nem tinha visto o cara do lado ali. Eu escutei o passo dele mais ou menos porque eu tava com o fone mas o cara do meu time tava do meu lado então... Não deu pra perceber muita coisa. Não deu pra perceber muita coisa. Não deu pra ver se tem nada bem aqui. Não deu pra ver se tem nada bem aqui. Parece que tem. Ó. Tem que ver. Ó. Também time play. Agora é raro pra tomar time play. Bora, 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 bora clã. Bora ganhar pra nós finalizar. Isso. Não, em cima do carro não, cara. Em cima do carro não, cara. Em cima do carro não, cara. O cara lá não responde sniper. Ai, bora um time gold. Ah. Vamo embora mais um bora mais um bora mais um bora mais um round. Vamo embora mais um round. Esse round não ganha. Tá ficando cagado. Vamos jogar o time agora. Vamos jogar o time agora. Vamos jogar o time agora. Vamos jogar o rapinho. Vamos jogar o rapinho. Vamos jogar o rapinho. Tem alguém aqui, cara. Ó. Esse pixel ensinou a vez só pra vocês, pessoal. Lá atrás, ó. Vamos ver se tem alguém aqui. Há moleque! Há moleque! Há moleque! Cabe de salvação. puta que lá merda hein cara é, falta mais um eu acho pra viver round ganho, partida ganho espero que vocês tenham gostado, deixa aquele like, eu juro demais galera muito obrigado mesmo por quem tá assistindo aí o canal, tá acompanhando tá acabando aqui já, isso, planta mesmo planta, vamos deixar esse cara correr atrás, se eu brigar ele pessoal, enquanto dominar um bom, plante nunca, se for, tem 5 do seu time vivo e tem um vivo lá do outro lado se o cara for bom pra caralho e vocês não plantarem o cara leva vocês tudo, tipo dependendo do cara né, mas sempre que você dominar um bom e plante, porque o bombe tá aqui, tá livre esse cara vai vir aqui mano, só ficou eu ah, então você é sniper, você acha que eu vou botar cara pra você, sendo que o tempo acabou né e senão padre reza a missa né amigão vai sonhando aí então pessoal, valeu muito obrigado por assistir e deixa aquele like check it out e aí e aí e aí e aí e aí e aí